Música Nós estamos lançando novamente a campanha de prevenção ao HIV AIDS dando continuidade a questão da prevenção combinada a logo deste ano é hashtag vamos combinar a prevenção combinada, o Brasil é um dos poucos países que adota todos os métodos que são recomendados pela prevenção combinada e nós no final do ano passado nós conseguimos já em 35 serviços brasileiros implementar a PrEP que nós acreditamos que é um dos maiores legados além claro da mudança do tratamento do HIV com incorporação do inibidor da integrase então acho que esses são dois marcos importantes além do que obviamente nós tivemos também a questão do tratamento para todos em hepatite então acho que esse ministério tem muito a comemorar e vamos combinar que nós estamos trabalhando muito para que vocês fulhões tenham a prevenção como principal foco neste carnaval além do preservativo você pode também se se colocar em risco você pode também buscar nas unidades de saúde a PEP que é a profilaxia pós-exposição então fulhão vamos nessa usando camisinha masculina e ou feminina e aí e aí Tchau.